Eu já tô aqui com a Aline solto, vamos falar aqui um pouquinho. Deixa eu dar bom dia pra essa minha amiga querida. Bom dia, minha amiga. Ela fala de sério, né? É, eu pensei, a gente já que eu tô... Fazendo assim. É, enxugando a boca. Olha que mesa linda que a Aline preparou pra gente, com produtos do Mercado Chique Chique, os nossos produtos regionais, que estão, assim, trazendo um alvoroço positivo aqui pra cidade, né, Aline? O Mercado, como você falou, está na quarta edição. Quarta edição. Chegando aí com mais força, né? Com mais empreendedores dentro do evento. Isso vai indo da gastronomia, moda, passando por beleza, arte também. Nós teremos artistas plásticos e fotografia lá dentro, né? Então, home, rede, acessórios, olha, pintadinhos à mão. Não, olha que lindeza. Eu achei sensacional. Você montar uma mesa, olha que lindeza. Eu achei sensacional. Esses são da Aromas. Aromas, já vou pegar o contato, porque eu quero montar minha mesa de Natal com uma jarra linda dessa. Porque fica maravilhoso, né? Ele dá um toquezinho especial e é algo que você tem que é único na tua casa. Assim como os... Olha o pratinho. Olha que lindeza pintado à mão. Quer dizer que você faz um conjuntinho desse pra aquele momento especial. Esse aqui é da... Você mesmo, é da Tereza Emília. Tereza Emília, maravilhoso. Eu também amei conhecer o seu. Até o do Panetone, se você tirar a gente, é uma árvorezinha de Natal. Olha só. Olha que lindeza. Vocês estão vendo? Ó. Então, isso são pequenos detalhes que você vai trazendo pro seu dia a dia, né? Esse é a Tereza Emília também. É a Tereza Emília. Você vê a delicadeza, né? É uma delicadeza. Aí montamos a mesa com alvéolio, panetone, gente, show. Um dos melhores que eu já comi na vida. E aí também tem o bolo da Jô com esse bolo novo, que é de cajuína com caju ameixa. Então, é um bolo nosso, feito com ingredientes piauiense. A cajuína, cristalina e teresina. É a Jô. Jô, você vai ter que vir aqui no programa pra fazer essa receita também, viu? E ela ainda preparou também com os licores da Petri Shop, porque isso também é uma coisa da gente, né? É nóis, gente. É assim, você às vezes vai viajar, quer presentear um amigo. Não, tudo que você trouxe aqui são produtos presenteáveis aí nesse final de ano. É, e eu assim, eu sempre falo, às vezes não é nem presentear o outro, às vezes é se presentear, né? Se presentear. Então, se você que gosta de casa, gosta de fazer comida, que você estava falando ali pra Thalita, que adora a cozinha, né? Então, você monta aquela... Eu aprendi, sabe? Eu acho que a gente vai criando novos hábitos e isso faz muita diferença pro nosso... Muito! Pro nosso eu mesmo, assim, né? Pra felicidade. De se gostar, porque às vezes a felicidade é dentro do cantinho da gente, né? Exatamente. Ó, vou usar aqui a taça da... Vou usar. Aromas, off stories. Aromas, eu achei sensacional. De verdade. Gente, agora a gente vai falar um pouquinho, depois eu vou falar mais aqui sobre os nossos produtos. Vou abrir o panetone pra gente mostrar pra vocês. Vou cortar o... Ai, vamos provar. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho da história do mercado chique-chique. Como foi que surgiu, Aline? Nós já estamos na quarta edição, mas como surgiu a história do mercado chique-chique? O mercado surge da necessidade de a gente reunir no mesmo espaço, tanto que nós falamos que é um coletivo que inspira, né? Pra que nesse mesmo espaço tivessem marcas piauienses no mesmo local e que você tivesse acesso a esses produtores, a essas marcas. Sejam eles designers ou artesãos, né? Que temos também a parte de artesania dentro, mas a artesania que nós temos, quando você chegar lá, você vai perceber que é algo muito diferenciado, porque as marcas que estão lá dentro passam por uma curadoria pra entrar dentro e isso diferencia o produto que está lá dentro, né? Você encontra um produto, digamos, é um prato, mas é um prato que tem uma história, que passa por uma informação, né? Aline, é um prato único. Sim. Esse jamais vai ser igual ao seu outro. Não, e mesmo que ela repita em série, ele não consegue ser igual porque ele é algo manual. Manual, é algo assim lindo. Exatamente. Achei sensacional, realmente. São produtos, assim, que trazem aquela diferença e o talento dos nossos piauienses. Sim. Ó, eu quero saber se a gente separou imagens de edições passadas do Mercado Chique Chique. Sim. Tá, se tiver, a gente já prepara aí. Eu vou pra um rápido intervalo, já é oito e três. Já, já a gente volta enquanto os meninos organizam aí as imagens pra gente passar pro pessoal e mostrar imagens e edições do Mercado Chique Chique que eu acho interessante da gente contar, mostrar. Primeiro porque a gente já tá na quarta edição, então as pessoas precisam ver o desenvolvimento, não do mercado, mas as pessoas que estão, que fazem o mercado. Que fazem o mercado. É isso que eu acho importante. ele aumentou, mas aumentou porque o mercado de venda de produtos aumentou e daí a gente ter que trazer novas marcas pra dentro do mercado. Exatamente. Eu acho isso lindo e a gente pode perceber que a gente tem muito talento. Ah, de sobra. Nossa, gente, eu sou fã de vocês. Eu sou fã de vocês. Tô de volta comendo esse bolo. E ele não é assim uma... Ele não é um bolo. Não. Ele é um acontecimento. Delicioso, é. Menina do céu, que bolo gostoso é esse? E assim, ele não é muito doce, né? Ele é um bolo saboroso, a massa dele, digamos, é uma massinha mais... fofinha. É fofa, né? E esse caju... Caju ameixa, né? Ele é um caju ameixa dentro com... E na massa tem a cajuína. Eita, Lita, tu vai ter que provar. Tô talicando. Talita, tá uma delícia. Talita, que é chefe. Hum... Olha! O bolo é da... Jô. Jô, mulher! Que invenção maravilhosa é essa? Eu achei lindo, né? Porque ninguém tinha pensado ainda numa massa com cajuína. Né? Então... Uma delícia. Registrada a marca da Jô usando cajuína. Cajuína com caju... Caju ameixa. Ameixa. Não sei não, mas tá assim um acontecimento de fato. Sei não, mas eu tenho que ir comprar lá no dia 6, 7 e 8, lá no mercado. Isso mesmo. Eu já ia falar pra vocês. Seponi, como é que eu faço pra conhecer esse bolo? Dia 6, 7 e 8, a gente vai estar com a quarta edição do Mercado Chiquiti, que a Linha tá separando aqui algumas imagens de edições anteriores. Dia 6, 7 e 8. Lá no Sesc Cajuína, é um ambiente todo preparado com todos os nossos artistas expondo o seu trabalho com culinária, com arte, com roupa, acessórios, home, Home também, né? Produto de beleza, também com a Darco, que chega. Amo os produtos da Darco, Rafael José usa nos caixinhos. Temos também a parte também da, de uma ação, que é de uma produção de campo maior de palha. Ah, é? Tem um pessoal também que vem trazendo os crochês de barco. O Mercado Chiquiti que tá sempre trazendo e tentando envolver o Piauí com a sua Piauí em cidade, e os seus talentos. Talentos. E a gente tem que trazer isso pro nosso dia a dia, né? Assim, porque se nós não usarmos e não comprarmos os produtos da gente, e não revelarmos, e digamos, e dar o valor necessário pra cada marca dessa, quem vai dar? Não vai, não. Não tem aquele ditado que a gente tem que amar primeiro a gente pra depois amar o outro? Pois a gente tem que amar primeiro o produto da gente pros outros também quererem comprar, né? Olha só, você ganhando um presente, um conjunto desse, ganhando um licor dele sensacional. e o sabor, e a qualidade. O panetone. Olha só, olha a embalagem do panetone, porque ele pensa em tudo, né? É o trato, é isso que a gente faz. É a forma de apresentar, é como é feito. Olha, ele é um bolo maravilhoso. Seu Portela já tá ligadão aqui com a gente. Seu Portela, um beijo pra você, esse bolo tá delícia. Ele tá dizendo, pela aparência, esse telefone deve tá sensacional. Você não tem noção, seu Portela, desse bolo que deve tá, deve tá não. Deixa eu virar aqui um pouquinho pra você olhar aqui. Virar pra vocês verem a parte de dentro. Porque dentro ele tem também pedacinhos do caju ameixa, né? Exatamente. E ó, enquanto a Aline olha aqui pra mim algumas edições passadas, ela trouxe também aqui pra gente algumas pessoas que vão estar também no mercado de chique, né? Nós trouxemos a raíça que o mercado, ele sempre tem um ponto de ajuda com alguma ação social, que é a nossa parte, digamos, de fazer a cidadania. Essa edição, a gente tá com os pets, fazendo ação com oficinas de make, tipo, você vai lá, tem que ser antes da oficina. no Instagram, tem os horários da oficina. A gente também tem os cards aí, viu, Dani? Coloca os cards da oficina pra gente compartilhar pro pessoal de casa. Pode dividir tela também, tá, meninos? Por favor. E aí a gente faz a inscrição, não é feito pelo Instagram. Você vai no local, faz a inscrição antes do horário. Tá? Uma hora antes, já tá aberto. E essa inscrição, olha, pequenininho o valor, Stefani, é 35 reais, já vai direto pra causa pet. É uma forma que nós vamos ter de ajudar a fazer a parte da gente, tá? Coloca aí, meninos, por favor, a ação que vai ter no mercado chique-chique de maquiagem, né? E todo mundo quer saber se maquiar, fazer a auto-maquiagem. E às vezes até você sabe, mas tem aquela dica, assim, né, marota, que ela vai lá e ensina, a Larissa Brito, um excelente profissional que se colocou à disposição de fazer... Essa daí, ó, a oficina solidária de auto-maquiagem, vocês podem dividir a tela, meninos, por favor. Ela vai dar maquiagem pra dia e maquiagem pra noite. Aí você escolhe qual dia que você quer ir, chega lá antes, né, paga a taxa e participa. Se der pra dividir a tela com aquela primeira, tá? Essa daí, pode dividir a tela. Vamos lá, vamos explicar pra você de casa que tá me acompanhando, que tá aqui junto com a gente. A oficina de maquiagem vai ser dia... A oficina de maquiagem é dia 7 e 8. Dia 6 e 6. 7, não. 7 e 8. Dia 7 e 8 vai ter a oficina de maquiagem. Aí tá com... O card tá com a data errada. Pronto. A gente pede desculpa, mas é dia 7 e 8. Dia 7 e 8. Vai ser lá no Sesc Cajuína, onde você vai poder, além de aprender, fazer esse curso de auto-maquiagem, o dinheiro vai ser revertido à causa PET. Tá certo, gente? E qualquer pessoa que estiver no evento ou que quiser participar somente da oficina, pode. Pode, pode. Tá bom? Então vai ser dia 7 e 8 no Sesc Cajuína. Qual o horário? O horário, eu vou ter que ver aqui, porque são o horário de pela manhã terá e a tarde também. São dois horários que teremos nas oficinas de maquiagem no sábado. E no domingo a gente tem uma, que será no período da tarde. Você dividiu, né? Para mais pessoas poderem... Poderem... Às vezes você não pode ir no sábado, você vai no domingo fazer... E participa, né? E qual foi a instituição que você abraçou? A instituição é a Casa PET, que a Raíssa cuida e também é uma casa PET que não só é uma, são várias, é um agregado, vamos dizer, é um coletivo de PET. É um coletivo de PET e caramelos, hein, Raíssa? Bom, Raíssa, bom dia, bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Estar participando de eventos como esse faz com que o Piauí e o mundo olhem para a causa PET, não é isso? Exatamente, é uma coisa que a gente prioriza muito, é querer mostrar quanto mais a causa animal exatamente por isso, porque a gente está vivendo dias muito difíceis e a situação de abandono, situação de maus tratos cada vez aumenta mais, infelizmente, e a gente tenta fazer com que pessoas que são engajadas, pessoas que façam eventos, tragam a participação da proteção exatamente para que ganhe uma amplitude maior, para que a gente possa realmente ter mais visibilidade e possa fazer a diferença na vida de mais animais, porque quanto mais a gente consegue apoio, mais a gente consegue adoções, mais a gente vai salvando vidinhas. E a gente pode perceber que no final do ano, esse período do ano é um período em que acontecem mais e mais abandonos. Como vocês se preparam para isso, Raíssa? Na verdade, a gente não tem como se preparar para uma situação dessa, né? É uma situação em que realmente acontecem muitos abandonos, as pessoas viajam e priorizam sempre a si em detrimento dos animais, é como se eles fossem coisas mesmo e simplesmente largam nas ruas. quem ainda faz esse trabalho de proteção aqui, como a gente não, infelizmente, não teve apoio do poder público, enfim, e a gente faz esse trabalho com a ajuda da sensibilidade das pessoas. Fazendo vaquinha, risa. Exatamente, vendendo blusas, canecas, que é uma das coisas que a gente vai fazer lá para poder ajudar. eu ia te perguntar isso, você vai levar, vai ter um espaço pet lá? Vai, vai ter um espaço pet e a Raíssa também está levando material, objetos, produtos para vender, para ser revertida, né? E ela pode até falar um pouco mais sobre... Essa blusa que você está vestindo, essa é da Casa Pet, é uma forma de ajudar um pouco mais na manutenção, porque nós temos funcionários, nós temos material de limpeza, ração, medicamentos, vários, situações, fisioterapias que precisam nos fazer em alguns animais, então assim, a gente não está conseguindo. Então, com a ajuda, com a sensibilidade das pessoas, não está chegando ao ponto em que a gente precisa. Porque são muitos, né? Muitos, a gente tem mais de 300 animais acolhidos, nossa gente, parte deles, inclusive, estão na minha casa, exatamente, porque precisam de um atendimento maior, eu como estudante de medicina veterinária, faço esse trabalho mais direto com alguns, então, a gente tem essa sede, a gente precisa realmente mostrar um pouco mais a causa de mal, o trabalho da Casa Pet não é só, não prioriza só os da Casa Pet, porque o trabalho de proteção eu comecei fazendo ajudando protetores independentes e ONGs e hoje eu tenho a minha ONG e eu não deixei de fazer o trabalho que eu já fazia antes de ajudar outros protetores, então por isso que a Linde chamou a Casa Pet exatamente para que a gente possa agregar outros grupos de apoio à causa animal, outras ONGs, nós vamos estar juntos exatamente para poder fazer esse trabalho maior ainda. Ah, gente, eu levanto demais essa bandeira, né? Casa, eu tenho quatro filhos Pet e esses são meus xodós, amo demais e assim, vamos cuidar dos nossos animazinhos, abandono não, gente, vocês iam gostar de ser abandonados, né? É, as pessoas sem pensar assim, não é objeto, né? Não é objeto. Bom, Raíssa, você faz um trabalho muito bacana, parabéns, tá? E mais uma vez, obrigada por você estar aqui junto com a gente, trazendo e levantando mais uma vez essa bandeira e convidando aos piauienses, né? Que a gente está nos acompanhando, porque tem gente que mora em outras cidades que podem vir, sim, sim. E participar do mercado chique, tá, gente? É assim, você tem que ser uma marca piauiense, tá? Pra participar do mercado. Não, eu falo mesmo pra passear, pra conhecer, sabe? Consumir os nossos produtos que são deliciosos, são lindos e participar de causas como a causa Pet que a gente vai trazer. E até levar ideia pro seu município, né? Então, acho que fica, acho super vale. É, aprendendo, né? Eu até vou passar aqui os horários da oficina, tá? É no sábado, pela manhã, de 11 a meio-dia, à tarde, no sábado ainda, tem de 15 às 16, e no domingo tem de 14 às 15. Só que a gente também vai falar também da oficina também de flores, tá? Dos arranjos aí. Você tá chegando... São várias oficinas. São várias oficinas, né? Vai ter essa também com a Patrícia, que ela vai trabalhar as flores, arranjos florais desidratados. se você quer fazer um arranjozinho na sua mesa ou quer dar um presente, quer botar uma florzinha lá pra você arrumar, dar um toque personalizado, né? Ela já esteve aqui no programa diversas vezes, inclusive eu tenho um arranjo dela aqui no programa de flores permanentes, né? São lindas, né? Ela arrasa, então vou querer fazer. É, tudo você tem que fazer a inscrição antes do horário. Se o horário dela ou da Patrícia tá pro domingo, às 17. Então você chega lá às 16 horas, porque temos vagas limitadas, porque a gente não tem sala muito grande, né? Aham. Então a gente tem até porque a demanda pra ela ensinar todo mundo um pouquinho, não pode ser uma sala gigante. Então tá aí, vai ter a oficina de automaquiagem, vai ter a oficina com a Patrícia de arranjos criativos, florais. Nós temos também a da UFP, dos acadêmicos da UFP de moda. Ah, outra oficina com os acadêmicos da UFP, pode colocar aí. Falando de Natal bordado, eles vão ensinar a fazer cartões de Natal. Posso levar a criança? Leva uma criança, assim, às vezes se ela tem 10 anos, ela gosta desse trabalho manual e quer fazer um cartão diferente pro pai, pro avô, pro amigo, leva ela que lá as meninas vão estar acompanhando. E vai ter também o bate-papo da Darco, né, com uma profissional super querida, viu, falando sobre ancestralidade, falando sobre autoestima, né, cuidados, né, que no mundo da gente as energias da gente, Ah, já amei, gente. Olha que bacana. É, tem vários assuntos. Vários assuntos. Ainda tem um. Porque a feira tá nominada com o nome do Tô Quarta, né? A gente não pode esquecer, né, que é um artista piauiense, nosso querido, que ganhou espaço no Brasil e no mundo, então é muito respeitado fora. Temos peças de teatro com tuca, que tá acontecendo através do Banco do Brasil, fora, né? E a gente nominou esse evento com o nome Só Quero Saber do que pode dar certo. Porque é o que a gente quer como empreendedor, que a gente tá buscando mais informação, mais capacitação, crescer dentro do mercado da gente e acho que isso também pra vida da gente. E mostrar ainda mais a potencialidade que nós temos. da força da gente. E além, a cultura da gente, vai ter a instalação do Tô Quarta com livros pra vender, é importante. E pra quem não conhece, conhecer. Com a máquina de filmar, tá? Que ele usou pra fazer o filme, com o casaco que ele usou na década de 80, 70, quando tava em Londres e isso o Jorge Mendes nos cedeu pra co... Exato. É o curador do Tô Quarto, né? Então tem objetos pessoais dele lá pra gente olhar, conhecer um pouco da história do Tô Quarto. Ó, antes da gente ir aí pro próximo intervalo, você prepara, você trouxe moda pra gente também, né? Trouxemos moda pra vocês, lindo. Então os meninos já preparam pra gente. Hoje a gente vai finalizar o nosso programa com moda, tá bom? Eu vou aqui de novo pra Aline pra gente mandar um beijo porque tem uma das nossas... É, das nossas marcas do mercado. Eu vou mandar um beijo bem grande pro pessoal dos biscoitos Mãe Coruja também. Ai, gente, amo! Delícia, ó, se vocês vão encontrar no mercado, a compotaria também. Uau, que mole, 700. Amor total. Não, deixa eu te dizer quem é que é apaixonado. Peléloi! Rafael José ama as geleias dessa família linda que eu sou fã. Ó, ama. Mãe que é geleia. Ai, delícia! E aí tem a Chu também, confeitaria que faz produtos funcionais. Quer dizer que a gente vai ter um grupo muito gostoso de gastronomia dentro do evento. Estejam lá. Antes, eu também gostaria de agradecer, Estefânia, os apoiadores e os patrocinadores que foram super importantes na realização desse evento, né? Porque sem esse apoio, sem esse patrocínio, a gente não consegue realizar, tá? Marcas que acreditam, né? Acreditam no que é Piauiense. A Jet Honda através de um carro ótimo, viu, gente, que levanta o banco para o cachorro pet ficar lá. Adoro. Não suja o banco, Estefânia. Olha que maravilha. A outra, a SDE, através da SDE, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Banco do Nordeste, BNB, a ITT Net, que vai levar uma internet veloz para a gente. Para a gente registrar tudo. O SEBRAE, que nos apoia sempre desde a primeira edição, essa é a Propaganda e a DARCO. Agradeço a todos vocês pelo apoio e acreditarem no mercado chique-chique e dar esse impulso nas marcas locais. Vamos juntos. São sensacionais empresas que acreditam no nosso Piauí. E para a gente encerrar o nosso programa, a gente tem um grande artista também, né? Douglas Richard, né? Douglas Richard. Ele vai mostrar aí a sua produção. O Douglas é sensacional. Eita bande mulher bonita danada, viu? Vem, pode entrar, meninas. Douglas, você é um talento, eu sou sua fã, tá? Eu já disse para ele que ele tem que fazer um look para mim também. É, é. Olha que lindezas. Olha aí que lindezas. E são alguns dos produtos que ele vai estar, vão estar no mercado chique-chique à venda. Douglas é um talento, né? Que esteve no mercado edição passada. Olha só, gente, meu Deus, o programa passada. Lindeza. Eu, hein, Douglas? Douglas, convido o pessoal rapidão. Eu vou embaixo e dou o look pra você. Vai, tudo! Eu vou! Já tô lá, né? Já tô lá. Gente... Eu vou... Eu vou...